Com a presença de milhares de pessoas na Praça Luzia Mendes Romero, no centro da cidade, o show do Padre Alessandro Campos encerrou a programação do aniversário dos 107 anos do município de João Pinheiro, na noite de segunda-feira, dia 10 de setembro. Eu quero só agradecer a todos vocês, a todo aquele público que está ali fora, na frente do palco, a prefeitura, a mídia e a todos vocês que de uma certa forma têm um carinho muito especial pelo Padre Alessandro. Deus abençoe rico e abundantemente cada um de vocês. Paz, como é que o senhor explica essa relação entre a igreja católica e o palco, esse sucesso que o senhor vem fazendo? Olha que coisa bacana. O Papa João Paulo II, que hoje é santo, é beato, ele quando pregava sempre falava sobre uma nova evangelização. E o Papa João Paulo II tinha um carinho muito especial pela juventude. Então ele dizia para os padres jovens, para os seminaristas, vocês precisam evangelizar com uma pedagogia diferente. Nós precisamos de uma nova evangelização. Depois o Papa Bento, que é o nosso Papa Emérito, falou também sobre a nova evangelização. E o Papa Francisco, o nosso atual Papa, quando veio ao Brasil pela primeira vez, o que ele disse? Que nós tínhamos que sair das sacristias, ir ao encontro das pessoas, ao encontro do povo. Claro que o altar para mim é importantíssimo, mas eu também faço do palco o meu altar. Celebro as minhas missas diárias como padre, como sacerdote, e faço um trabalho diferenciado, uma pedagogia diferente para evangelizar. Como outros vários amigos padres. O padre Marcelo Rossi, o padre Fábio de Mello, o Reginaldo Manzotti. Tem padre que é médico, tem padre que também é enfermeiro, tem padre que é músico, tem padre que é compositor. Olha o padre Zezinho, por exemplo. Tem padre que trabalha com a televisão, tem padre que trabalha com rádio, com a comunicação. E eu sou um desses, que fui liberado pela igreja, pelo meu bispo, para trabalhar com a comunicação. Então hoje eu tenho programas em mais de 300 rádios espalhadas pelo Brasil. Temos o programa de televisão na Rede Vida, que é ao vivo toda terça-feira, amanhã, às nove da noite. Duas horas e meia de programa ao vivo e reprisa no domingo. E o ano passado estávamos em três televisões consecutivas, aliás, três concorrentes. Era o primeiro do mundo que estava em três emissoras diferentes ao mesmo tempo. Segunda estava na Gazeta, terça na Rede Vida e quarta na Século XXI. E o gosto pelo sertanejo? Sou apaixonado pela música sertaneja. Minha família é mineira, eu venho do interior de Minas Gerais. E eu cresci escutando música sertaneja. Minha família é do sul de Minas. Aqui é Triângulo Mineiro, não é? Não, aqui é Noroeste de Minas. É Triângulo, nós estávamos perto, é Uberaba que é Triângulo, Uberaba, Uberlândia. Então a minha família é do sul de Minas. A família minha nasceu na região do Circuito das Águas, ali, Caxambu, São Lourenço, Aerooca, Carvalhos. Eu cresci com a minha avó fazendo a galinha caipira no fogão a lenha, a uangu, a polenta, a canjiquinha com costelinha de porco, e escutando o trio Parada Dura, escutando os Modão Raiz. E aí, então, quando fiquei padre, comecei a cantar essas músicas na hora do sermão para evangelizar. Pegava as músicas que falavam de Deus, que falam de Deus, que falam da natureza, que falam dos valores morais, éticos, religiosos. E aí, de repente, batizaram o padre Alessandro de padre sertanejo, porque desde criança sempre usei chapéu, bota e cinto. O que eu tenho para dizer para esta cidade de João Pinheiro é aquilo que eu tenho dito para todo o Brasil. Veja, queridos, nunca se esqueçam de Deus, de Jesus Cristo. Você pode ser o homem mais importante do mundo. Você pode ser a mulher mais importante do mundo. O homem mais bonito, a mulher mais bonita, o homem mais rico, a mulher mais rica, mais poderosa, mais poderosa. Sem Jesus Cristo, por mais alto que você esteja, um dia você vai cair. Tem um ditado popular que eu gosto muito. Quanto mais alto você estiver, pior será a sua queda. Sem Deus, por mais alto que você esteja, pior será a sua queda. Então não tente nada sem Jesus Cristo. Agora, com Jesus Cristo é importante, porque diz a palavra assim, que tudo posso naquele que me fortalece. E o que é impossível para os homens é possível para Deus. Com Deus tudo é possível. Depois também queria dizer a vocês mais duas coisas. Que o homem decepciona. O político decepciona, o padre decepciona. O homem sempre vai nos decepcionar. O homem decepciona. Jesus Cristo jamais vai decepcionar você. A nossa fé deve estar alicerçada em Jesus Cristo. Ele é a única pessoa que não nos decepciona. Terceiro e último recado. Veja, as pessoas me perguntam assim, padre, qual é o segredo da felicidade? O que eu preciso fazer para ser feliz? Muito simples. É você que compõe a sua própria história. Eu gosto daquela música que diz, Cada um de nós compõe a sua história. Cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz. É você que escreve. É preciso escrever histórias de alegria na sua vida. De felicidade. E ultrapassar os limites, os obstáculos que são naturais da vida. Nós rezamos na salve rainha que vivemos neste vale de lágrimas. Aqui não é um vale só de alegria. A alegria eterna é no céu. Lá não tem choro, não tem dor, não tem sofrimento. Mas aqui nós temos obstáculos. Mas é possível e devemos e temos a obrigação de sermos felizes. Padre, o que eu tenho que fazer para ser feliz? Muito simples. Padre, dinheiro traz felicidade? Se dinheiro trouxesse felicidade, rico não morria. Rico não ficava doente. Veja bem, o dinheiro compra uma casa, uma fazenda, uma mansão maravilhosa, mas não te dá um lar. Tem gente que mora numa mansão maravilhosa, mas não tem família, não tem amigos, vive na solidão. Vive sozinho. O dinheiro compra uma cama maravilhosa, mas não te dá o sono. Tem gente que trabalha o dia todo e quando chega em casa para dormir tem que se intoxicar e se encher de rivotril para dormir. O dinheiro compra todos os remédios, mas também não lhe dá saúde. Por isso o homem mais rico do mundo e a mulher mais rica é o homem e a mulher que tem quatro coisas. Deus, família, amigos e saúde. O resto a gente correta com isso. Deus abençoe vocês. Deus abençoe vocês. Deus abençoe vocês. Deus abençoe vocês.